Dia-a-dia no trecho. Dia-a-dia assim né? De repente você vê ali uns... Parou, parou, parou! Quando você vê... Ursinho de pelúcia. É mini... Quem que tá lá do outro lado? Outro ursinho de pelúcia? Outro ursinho de pelúcia. Desce aqui um pouquinho, menina. Cadê dele que passa? As mulheres estão mais na estrada. Começa geralmente com carro pequeno, depois vai pra carreta. Muita gente assim. E tá aumentando, viu? Tá aumentando muito o número de mulheres na estrada. Menina, vem cá um pouquinho. Como é que você chama? Andréia. Você mora onde, Andréia? Eu moro na Zona Leste, em São Miguel. São Miguel. Andréia, tá aumentando o número de mulheres nas estradas, né? Você tá sentindo isso? Que as mulheres estão cada vez mais presentes no volante? Sim, claro. E assim, as oportunidades também que as empresas estão dando tá sendo muito importante pra nossa, né? Pra nossa classe, graças a Deus. E a gente tá aí. Não pra tomar o espaço dos homens, mas pra agregar junto a eles, né? Eu falo todos os dias que nós estamos buscando o nosso pão de cada dia. Como eles também. Então, nós não estamos aqui pra tomar o espaço deles, e sim pra agregar. E é verdade. Bom, uma coisa que eu vejo que as empresas buscam cada vez mais mulheres, porque as mulheres, já tá comprovado isso, tem uma preocupação maior com a máquina. Você vê o caminhão que ela tá aqui, ó. É pequeno, mas tá bem arrumadinho. Você tem que manter ele arrumado, manter ele limpo, ou pede pra alguém lá limpar. Como é que funciona esse carro? Na verdade, na empresa tem o lavador, né? Eles se preocupam muito com a questão do carro, tanto de manutenção quanto de limpeza. Mas, internamente, eu mesmo tomo essa liberdade de limpar e cuidar dele. É o seu cantinho, né? É o meu cantinho. Eu falo que eu passo mais tempo aqui dentro do que na minha própria casa. E é verdade. Então, eu procuro deixar ele sempre limpo e organizado da forma que eu gostaria que fosse na minha casa. Isso é fundamental. E por que que vai ganhando espaço? Porque, além de cuidar deles, qual é a média que você consegue fazer com esse caminhãozinho hoje? Dá uma ideia. Em torno de 9.8. 9.8. 9.8. Você leva o que de carga quando está com o peso total dele? Até 1.600 quilos. É o que você leva normalmente? É o máximo que o carro poderia estar levando. Acontece de passar a área, às vezes, um pouquinho mais. Mas, a gente não faz isso para não judiar do carro também. Qual a velocidade que você desenvolve na rodovia com esse carro? No máximo, 80 km por hora, determinado pela empresa. Nós transportamos produto químico. E, na chuva, 60 km por hora. Tem gente que está com caminhãozinho e já viram e falam assim, mas eu posso andar 110. A empresa pediu. Não vai. Faz que nem aqui. Se a empresa pediu, não vai. Se a empresa está dizendo andar 80, 80, 90, 90. Não passa, porque, de repente, pode desgarrar no caminho. O cuidado é do próprio condutor. O condutor é o responsável, né? Sim, claro. Na verdade, a partir do momento que a empresa te fornece a sua ferramenta de trabalho, no caso, o caminhão, a responsabilidade é tua na rua. Então, eu prezo a minha vida e a vida dos demais que estão ao meu redor. Você vê como é que é. E você falou que essa empresa te ajudou bastante. Sim, claro. O seu Juan, que é o dono da empresa da Sancargo, ele, com uma semana de trabalho, me chamou e oferecendo a oportunidade da mudança da categoria. A minha categoria é a D e o meu foco era a E, desde que eu entrei, eles já sabiam disso. E ele se propôs a financeiramente me ajudar. Faz a categoria E. E, categoria E. Então, o negócio é pegar carreta ou um articulado. Correto. E viajar. Viajar. Nesse caso, você viaja tiro longo, tiro curto, tiro médio? Nesse caso, eu faço São Paulo e Grande São Paulo, no caso, interior de São Paulo. Mas, a Sancargo, ela faz Cuiabá, Mato Grosso, Bahia. Ela tem alguns clientes nesse lugar. E esse é o seu sonho? Meu sonho. É isso aí. É o sonho dela. E vai pra cima. Quando vai, vai dar certo. Tá lá, né? Você falou que você é natural de onde? Monte Alegre e Sergipe. Olha o Sergipe Pana. Rodando pra caramba por aqui e vai logo, logo de carreta pra essas bandas também, viu? Porque quem tem sonho vai atrás e chega lá, né? Ah, sim, claro. É importante lembrar das outras pessoas que também nos ajudaram, porque não foi meu primeiro emprego, então também teve a Sua Majestade de Transportes, que foi a empresa que me deu a minha primeira oportunidade. E, graças a Deus, tô indo. Devagar e sempre, com os pés no chão e com muita cautela. Dia a dia no trecho. Sempre encontrando o pessoal. E cada vez mais gente bonita no trecho. A gente tá no trecho. Tchau. 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 Tchau.